Quais que foram as principais diferenças lá da tua preparação para o concurso da ESA para a sua preparação para o concurso da PRF? Que você já era um cara mais experiente e tal, porém você tinha, naquele momento, família, você tinha a profissão, você tinha expediente. E lá na ESA você não tinha isso, porém você tinha a urgência de ter que procurar um emprego digital. Então, quando você era sargento, não, você já tinha uma garantia, mas você tinha essas outras dificuldades. E quando você era lá um candidato da ESA, você tinha algumas facilidades, a vida era mais simples, porém você tinha uma urgência maior. Conta um pouco para a gente dessas principais diferenças, o que você aprendeu de uma preparação para a outra? Então, Tiago, é exatamente isso aí que você falou, cara, a urgência da época da ESA e tal era grande. Então, a questão emocional pesa para o jovem, porque ele não tem a maturidade, ele é mediatista, ele quer esperar para o ontem. E assim, o que eu tinha mais dificuldade era de controle emocional. Eu precisava controlar o meu emocional o tempo inteiro. Então, você às vezes sabe a matéria, mas, de repente, a sua ansiedade vai te fazer cair por causa de uma vírgula, ou às vezes... Então, o meu controle principal, que eu percebi, assim, de muito difícil para mim, cara, era essa questão de controle emocional, da inteligência emocional, para não vacilar no dia da prova. Então, assim, eu tentava manter a serenidade e tal, mesmo com as situações de depressão do dia a dia, eu procurava estar tranquilo, cara, estar com a minha mente boa, né? Procurava sair, né? É claro, a gente tem que estudar muito, mas eu procurava ter uma divisão de horários boas, assim, que me permitisse viver também um pouco, sabe? Não ficar aquela coisa assim louca, porque a minha limitação eu conhecia. Era essa coisa emocional, muita pressão e tal. Eu acredito que a maioria dos candidatos passe por isso, porque a gente, quando é jovem, cara, a gente, pô, tem uma série de demandas, a gente... Na minha época, eu queria casar, velho, eu queria, né, ter meu carro, tinha essa parada toda, então, isso tudo pesava na hora de desenrolar ali uma questão, de fazer. Então, às vezes, você se precipita, e é isso que a gente tem que manter. Já na PRF, cara, o que foi, assim, o mais difícil para mim? Foi a questão, assim, de conseguir, cara, é encaixar o meu estudo, a rotina de estudo, por causa de tudo isso que você falou, velho. Cara, eu tinha minha esposa, eu tinha minha família, eu tinha outras prioridades, eu estava no quartel, eu tinha que desenrolar as missões que surgiam para mim lá, eu não podia deixar fundo do meu serviço. Cansaço, né? É um bem maior. Cansado, cara, eu chegava em casa, assim, velho, falava, nossa, mano, direito penal, CTB, resolução, e aquela coisa, e bicho, e você tem que sentar... E o fato de, por exemplo, você já ter uma coisa certa, de certo modo atrapalhava? Tipo assim, você chegava a pensar, cara, porra, eu já tenho minha profissão, cara, né? Eu já tenho... Isso, de certo modo, em alguns momentos, chegava a atrapalhar também? Tiagão, deixa eu te falar, mano, isso aí aconteceu, mas aconteceu para um lado muito negativo comigo. Eu vou fazer a questão de falar, porque eu acredito que alguns militares depois, alguns sargentos aí, pode ser que de bairro aí na live aí, ou seja, de repente está até assistindo, mas isso foi uma coisa, assim, muito complicada para mim, porque eu não sabia jogar com o que eu tinha, entendeu? Quando você tem uma profissão, cara, você está empregado, velho, então, mano, eu estou aqui, eu tenho alguma coisa, estou desesperado. Daqui para lá, agora o que vier é ganho, é melhoria. Eu não soube lidar com isso, mano, porque, você sabe, o serviço militar, ele é extremamente correria, velho, muitas vezes, principalmente no início da carreira, quando você é novinho, que você chega na tropa, você tem que formar soldado, aquela coisa toda, e não dá tempo, às vezes, para você desenrolar a tua vida pessoal como você deseja, né? Isso é peculiar, dou serviço, ah, Maico, o problema não era o serviço, o problema não era o exército, que não me dava tempo, o problema era a minha cabeça, que eu não sabia administrar com relação a isso. Então, o primeiro ano foi muito difícil, por quê? porque eu queria ter mais tempo, né? Mas eu não conseguia administrar, eu chegava cansado, e aquilo gerava uma frustração, e aí, dentro de casa, às vezes, entendi aquela coisa toda, né? E aí, depois que a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, e vendo, cara, calma aí, eu tenho um emprego top, né? Poucas pessoas hoje, pô, quantas pessoas têm, assim, o status de um sargento do exército, né? Consegue ter, né? Essa, essa, as, as benesses ali, as coisas boas, quantas pessoas queriam estar no meu lugar. Quando eu entendi isso, Tiago, mano, aí, enfim, recolhei. E aí, tudo que eu aprendi no exército, cara, que o exército te ensina muita coisa boa pra você levar pro resto da vida. Questão disciplinar, de você cumprir missão, esse sentimento interior de que você tem que desenrolar aquela coisa. Mano, isso aí é peculiar, é do militar, e isso aí me ajudou demais, porque aí eu fui criando tempo, eu fui criando, né? Carcaça, coraça pra você aguentar, cara, acordado, às vezes você tá ali cansadão, mas você fala, não, bicho, eu aguentei coisa mais difícil, pô, eu tirei hora, quarto de, quarto de hora com fuzil e tal, não, isso aqui eu vou, vou conseguir. E aí, cara, foi assim que eu fui vencendo, né? Então, assim, eu tive essa dificuldade, cara, no início, é uma coisa que eu, hoje, quando eu converso com, às vezes, com alguém que é das Forças Armadas, eu falo, cara, ó, você tem uma coisa, ponto, agora vamos usar isso a favor, porque você tá numa profissão extremamente importante, você é bem remunerado, para de se achar ruim, entendeu? Porque, às vezes, o cara não sabe lidar com isso, não sabe lidar com o tempo que ele tem, que era o meu caso, porque, apesar de tudo, eu ainda era novo, né? Eu não tava, tava com, na época, eu acho que 24, 25 anos, quando eu comecei a estudar. Então, você quer, você quer, você tá com pressa ainda, né, velho, de desenrolar a tua vida, de chegar em lugares maiores, mas tudo tem seu tempo, a gente tem que ter tranquilidade, então, pra quem tá estudando hoje, pra quem tá começando hoje, né, na vida militar, na caserna, eu já é sargento e tal, cara, joga com o que você tem, se você é um militar temporário, alguma coisa nesse sentido, joga com o que você tem, você tem isso hoje, cara, aproveita, é uma carta na tua manga, né? E hoje você já sai com tecnólogo, então você é mais valorizado, você pode usar isso como uma vantagem na tua vida, né? Não deixa, a pressão interior te determinar, talvez, pra um lugar que, às vezes, você, né, não pode ser tão proveitoso pra você, você tem que conduzir as coisas com serenidade. a pressão interior, não pode ser tão proveitoso pra você, não pode ser tão proveitoso pra você, não pode ser tão proveitoso pra você, às vezes, Obrigado.